Precisa, mas estou chegando lá. Eu não preciso de gravador. Mas eu preciso, porque vou com você. Você vai comigo? Você não vai trabalhar, amor? Vou, mas posso fazer quase tudo no avião, é por isso que vou levar o gravador. É, e já mandei preparar o nosso avião também. Mudei as reservas. Temos uma suíte esta noite no Hitz Carlton Hotel em Boston e reservei o melhor apartamento no Gresham Inn. Ah, minha vida, se algum dia os indústrias rato forem à falência, você tem um grande futuro como agente de viagem. Como sabia de Gresham Inn? Ora, a sua reunião de classe no Gresham Mall é em Gresham, Massachusetts. E o Gresham Inn deve ser o melhor. Ai, Sherlock Holmes. Deixa eu te mostrar um negócio. Olha aqui. Seus velhos moccasins. Devemos usar nossos velhos uniformes no jogo de futebol. Ah, este aqui é o álbum do colégio? É, sim. Tem ordem alfabética, eu estou no E. Estou procurando a Murphy. Como sabia que tinha uma Murphy? Qual da escola preparatória tem uma Murphy? Aqui. Ela? Miricente Murphy Kennyworth. Parece que ela jogava a hockey. Muito mais, ela era a capitã do time, minha vida. Isso acaba de chegar no tintureiro, Sr. H. Ih, Max, esqueci que estava no tintureiro. Bem sofisticado para uma garota de escola preparatória. Este era o mesmo uniforme da outra escola, Brookfield. Esta reunião será entre as duas escolas. A mim e a Brookfield para meninos. Um era pertinho da outra. Devia ser um caminho muito movimentado. Moço, tem certeza que pode perder tempo comigo? Deixe o tempo para lá. Quero conhecer todo mundo que conheceu você antes de mim. Você é a coisa mais maravilhosa da minha vida. Quero saber tudo de você. História de hoje, Jennifer e a turma do colégio. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira, Herbert Richard. Ele me quer. Mal me quer. Ele me quer. Mal me quer. Mal me quer. Bolha. Ah, Jennifer, este ano, minha querida, vamos nos ver outra vez. E nesta vez vai ser proxeto. Perigo, ponte caída adiante. Ai, eu adoro o Boston. Vida, eu só não entendo uma coisa. Por que chamam sopa de marescos Nova Inglaterra em Boston? Você notou que não havia uma única torta de creme Boston no cardápio? Ah, a melhor torta de creme Boston que eu já provei em toda a minha vida foi em Miami. Boston tem ótimos bifes, Kansas City, eu acho. Como é que chamam bifes Kansas City, em Kansas City? Bifes Nova York. Ah, eu vi outra patina que ele morreu aqui. Ponto perigoso. Morro Girafa. É onde a garotada vai lá pra... Pra namorar. É, a gente chamava de ponto perigoso. Eu gostaria muito de ir lá no alto do morro com você. Eu gostaria muito de ir lá ver. Pronto perigoso. Pronto perigoso. Eu sei quem é Jonathan Hart. Você sabe? Claro, e todos da nossa classe sabem com quem Jennifer se casou. Está brincando. Você é Evangeline Taylor? Eu não conheço outra. Você sabe quem é a sua amiga que não sabe? Diz pra mim. É simplesmente chefe da missão americana na Embaixada dos Estados Unidos em Paris, não é verdade? É. Sabe, só em pensar que Madame Vanassie me deu um bem francês, eu... Jennifer! Oi, como vai? Como vai? Por favor, doutor Jackson. Doutor Jackson? E você? A mulher do doutor. Que maravilha! E este é o meu marido, Jonathan Hart. Como vai? Doutor, muito prazer. Vocês dois casaram depois do que aconteceu no baile? O que foi que aconteceu no baile? Bem, eu estava namorando o filme Bucket Spencer Marshall, o capitão do time de futebol. Só que tivemos uma briga. Então eu a convidei pro baile e ela aceitou. E aí ela fez as pazes com Bucket, você ficou de smoking, com uma orquídea e sósinha. Como sabia disso? Eu sou vidente, amor. Alguém deseja um café? Ah, eu quero sim, com creme, por favor. Não. Doutor? Não. Eu também quero. Eu volto já já. Talvez me encontre com Muffy. Muffy? Não, ainda não a vi. Mas eu soube que ela não perde uma única reunião. E sabe quem não perde uma? Quem? O grudento. Você lembra? Claro que sim. Grudava com um goma, ótimo em química e biologia. Tentou transformar uma cobaia do laboratório em um assassino com injeções. Tem o rosto redondo, olhos profundos e estava sempre tentando arranjar garotas pra namorar e nós nunca queríamos. Claro, eu me lembro dele. Mas sempre achei que ele fosse legal. De uma maneira muito estranha. É, se gosta de Rasputin, eu gostar dele. Não, 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 ele era muito bonzinho comigo. Eu até me lembro de uma vez que eu perdi a passagem do ônibus, ele passou e me deu uma carona pro jogo. Você entrou no carro dele? Entrei. E tô visto pra contar a história. Eu teria coragem. Quer uma ajuda aí, Sr. Hart? Ah, obrigado. Conheço você? Ainda não. Mas eu conheço você. É bastante famoso. Casou com Jennifer Edwards. Eu sou o Ford Bebe. Como vai? Eu conheci Jennifer no colégio. Enquanto... Enquanto estão aqui, precisamos conversar. Agora eu sou químico. Tenho uma firma farmacêutica. Soube que estão pensando em entrar nesse campo também? Ah, em pequena escala. Ah, escute. Por que você não vem falar com Jennifer? Tudo bem. Deixe-me ajudá-lo, sim? Muito obrigado. E de quem este aqui? Este aí é o meu. Ah, tudo bem. Esse almoço é saudável, Dr. Muito saudável. Ele tem cálcio, tem potás. Ah, ele tem cálcio? Tem potás? Tem, sim. Olha aqui, querida. Obrigada, amor. Goffey? Obrigada. Tom, Jonathan. Ah, obrigado. Encontrei um amigo de vocês, Ford Bebe. É? Grudador? Ollie! Tudo bem, Oliver. Eu acho que mereci todos os meus apelidos. Mas você pesava hoje. Ah, eu sei. Acho que até mais do que pensou. Poxa, mas agora você está ótimo. Muito obrigado. Mas como é que você fez isso, hein? Hipnose. O velho óleo nos meus olhos? Bom, só que fomos apenas eu e meu espírito. Eu disse pra mim mesmo. Fó, se algum dia conseguir o que deseja do mundo, vai ter que perder 50 quilos. Ah. E faça isso. Eu fiz. Parabéns pra você, Fó. Obrigado. Muito bem. Meninas, meninas, um minuto de atenção, por favor. Venham para o piano e vamos cantar a velha canção da escola. Ah, esse é o grande momento. Esse é o grande momento. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Está meio tonto, Jonathan? É, são meus olhos. Vai ver que é coisa sem importância. Cansaço. Vem. Vamos dar um jeito. Melhor ele dizer bem. Ah, não, não. Está tudo bem. Estará de volta antes que ela perceba. Eu sei exatamente o que fazer. Confie em mim, Jonathan. Está tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É apenas um desequilíbrio químico e seu corpo, Jonathan. Eu sei. Mas se olhar para o meu anel, sua mente pode o controlar. Olhe para o meu anel, Jonathan. Não importa o que aconteça. Continue olhando para o anel. Eu sei. Eu sei. Jonathan, você já tomou três xícaras de café? Duas é o meu limite. Ah, muito bom. A frase, terceira xícara de café, será a sua senha. Quando me ouvir dizer as palavras, terceira xícara de café, você fará o que eu ordenar em seguida. Se entendeu, balance a cabeça. Jonathan, que tal uma terceira xícara de café? Quando eu estalar os dedos, você vai fechar os olhos. Abra os olhos, Jonathan, e olhe para mim. Jonathan, quando eu estalar os dedos outra vez, sua visão estará perfeita. E tudo do que vai lembrar é que nós falamos de negócios. Se entendeu, balance a cabeça. Muito bom. Jonathan, quando eu estalar meus dedos outra vez, nós vamos procurar os outros. Mas muito, muito breve, você ficará muito cansado. Você vai voltar para o hotel e então deitar. Agora eu vou estalar os dedos, Jonathan. E você vai acordar. E então? Como é que você está? Melhor. Então vou muito bem. Isso é ótimo. Vamos voltar e procurar os outros. Claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tudo bem. Deixa os olhos, Jonathan. Abre os olhos, Jonathan. Apague seu cigarro, Jonathan. Muito bem. Bom, eu acho que já está na hora de tomar a minha terceira xícara de café. Jonathan. Quando eu sair, você não vai lembrar de nada sobre esta conversa. Mas vai se lembrar de completar a sua missão. Ah, Jonathan. Enquanto eu estiver fora, se alguém telefonar ou tiver que falar com alguém, você será... Será apenas natural, como sempre. Seguro de si, tá bom? Se entendeu, balance a cabeça. Muito bem. E diga a Jennifer que passei aqui para tomar um café, mas encontrarei vocês no jogo, tá bom? Tá bom. Até logo. Até logo. Alô? Oi, querida. Como fui perder o café da manhã? Nunca dormi tanto. Olha, quer que eu vá aonde? Ah, mas eu estou forte como um cavalo. Mais do que aquele em que você apostou. Ah, está bem. Está bem. Mas já posso lhe dizer o que ele vai descobrir. Está bem. Claro. Tchau. 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 Não precisa ficar preocupado... Eu vou precisar de um exame de sangue. Ah, Streetcar, eu não quero ser um delicado, mas como eu já sou muito vivido, descobri que enfermeiras manejam agulhas melhor do que médicos. Por favor, sim. Eu quero chegar em casa. Eu vou ter o resultado bem rápido. Obrigada. Se está com pressa, eu posso levar ao laboratório na hora do meu almoço. Ótimo. Senhorita Case? Oi, como é que vai? Não me reconheceu? Ford Baby, de Brookfield. Oh, o senhor voltou para a reunião. É. Ei, não lembra de mim, não? Nós éramos dois bons amigos. Você me ajudava nas minhas experiências. Ah, sim. O que posso fazer para você, Lloyd? Meu nome é Ford. Eu, eu reparei que você está com o pneu furado e pensei que talvez pudesse lhe dar uma carona até o laboratório. Como sabe que vou ao laboratório? Ora, isso não é material para exame? Bem, é, mas isso não quer... Ei, depois é. É só dobrar a esquina. Por que andar se pode ir de carro, hein? Bem, eu lhe dou uma carona em nome dos velhos tempos. Não, obrigada, Ford. Eu estou com muita pressa. E vou andando. É pena que tenha tido isso. Está gostoso? Está muito bom. Lamento ter perdido o ex-aluna especial. Vida. Nesses últimos dias, você se sentiu como se estivesse sobrando. Não, é que eu estava um pouco cansado ontem. Mas nunca mais me senti sobrando depois que... que conheci você. Ah. Agora sim, estou me sentindo melhor. O que é isso? Este cigarro não é seu, é? Vai ver que a arrumadeira esqueceu de tirar antes de chegarmos. Ah, amor. Eu tenho que comprar um filme para minha máquina. Eu vou dar um pulinho até o mercado, tá bom? Eu quero tirar umas fotos do jogo. Tudo o que você vai conseguir são a nuca das pessoas e os jogadores de futebol. Eu não vou tirar fotos deles, seu bobo. Quero tirar fotos de você. Não demora, tá? Eu não vou tirar fotos do jogo. Eu não vou tirar fotos do jogo. Eu não vou tirar fotos do jogo. Você vai pegar o seu carro e sair daqui, indo direto pela estrada 12 até... Você viu aqueles sinaleiros e seus cartazes dizendo... Cuidado, ponte caído, ponte caído. Vai simplesmente ignorá-los. Você tem que completar a sua ação. Vai simplesmente ignorá-los. Não, 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 não. Eu sou um remédio de longo efeito no momento em seu corpo. É um remédio que a minha própria firma fabrica. A CIDADE NO BRASIL Olá, olá, Souto. Alô, é Jonathan Hart. Eu preciso que me faça um favor. Minha mulher deve chegar aí a qualquer minuto. Eu preciso ir buscar as entradas para o jogo, sabe? E quero pedir a ela, por favor, para pegar um táctico. E me encontrar na entrada principal do estádio. Deixa eu ver, senhor Hart. Muito obrigado. Sra. Hart, eu tenho um recado do seu marido. Ele foi buscar as entradas e quer que vá encontrá-lo no estádio e na porta principal. Sr. Satan, por favor, me chame um táxi. É um dia movimentado, Sra. Hart, mas eu vou ver se consigo. Oi, Jennifer. Oi, Ford. Está indo para o jogo? Estou sim. Jonathan está lá pegando as entradas. O Sr. Satan está tentando me arranjar um táxi. Esquece o táxi. Eu dou uma carona para você. Ah, não, Ford. Eu não posso lhe pedir que eu faça isso. Ainda faltam horas para o jogo. Ah, para mim é um prazer. Tem certeza? Então vamos. Dispense o táxi, senhor, por favor. Torça por nós, Sra. Hart. Pode deixar. Pois vai ter que esquecer. Sr. Hart. Minha mulher foi até o mercado. Onde fica? Ao mercado? Sr. Hart. Ela está indo encontrar o Sr. no estádio. Pegou uma carona com o Ford Beebe. O Sr. acaba de me pedir para dizer a ela que vai encontrar no portão principal. O Sr. está bem? Estou. Aquela primeira vez nesses dois dias estou sim. Pronto, chegamos. O que quer dizer? Não é o que seus namorados diziam quando a traziam aqui? Eu nunca vim aqui antes. O que acha da gente ir para o estádio? Não, ainda não. Tome cuidado! Perigo. Alguém é perigosa. Jennifer, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu queria dizer há muito tempo, mas... Mas ainda não estava preparado para você. Vó, por favor. Me deixa terminar, por favor. Eu amo você, Jennifer. Amo desde o dia em que dei a carona para o jogo. Você foi tão boa comigo. Foi educada. Não como as outras. Eu estava nervosa. Perdi minha carteira. Tenho por hábito ser sempre educada. Jennifer, eu ouvi você me defendendo ontem. Eu sei que você sente a mesma coisa por mim. Isso é ridículo, Ford. Eu quero me encontrar com o Jonathan agora. Olha que não vamos falar sobre ele, tá legal? Você não precisa mais fingir que o ama. Agora chega, Ford. Sou mulher de Jonathan e o amo. Não, não é, não. Aliás, no momento, você é a viúva dele. Ai, meu Deus. O que é que você fez? Finalmente ficaremos juntos. Não, não! Jennifer! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Alô? Um momentinho. Sua amiga Murphy outra vez. Outra vez? Mas é a terceira vez. Considerando que ela está apenas dez minutos daqui e mora lá todos estes anos, eu diria que você tem muita sorte. alô, amor, amor. Alô, amor. Alô, amor. Ah, ah... Tá bom, amor. Tá combinado. Eu, amor. Eu, amor. Eu e o marido dela jogar golfe amanhã. Eu e o marido dela? E quem é o marido dela? Ah, ela contou a ele que conheceu você lá na reunião e ele tá louco pra te conhecer também. O nome dele é Dinky. O nome do marido de Murphy é Dinky? É nome de família. Ele joga golfe em Woodquest e você tem que estar lá às nove horas. A minha hora é dez e quinze. Ah. O problema é que você promessa, minha vida. Agora mesmo. Ótimo. Até já. O que é ex-aluno especial? Para ex-alunos, eu uso ovos frescos. Dois ex-alunos especiais. Estão saindo. Oi, senhor. Você deve vê-la outra vez, Edward. Certas coisas não mudam nunca. B.J. e Eva estão com o madame Parnassi. Provavelmente continuam estudando os servos irregulares. O que é que eu posso fazer por você? Oliver, eu vou começar pelo princípio. Ontem à noite, quando eu fui dormir, Jonathan ficou trabalhando. E daí? E daí que... A ideia de vir comigo a esta reunião partiu dele. Eu fiquei tão feliz quando ele disse que deixaria de lado todos os compromissos para vir comigo, mas... Jennifer, eu acho que seu marido não chegou aonde está brincando de ser industrial. Eu sei disso. Mas no nosso casamento, Oliver, quando estamos juntos, estamos juntos. Sempre foi assim. Ele sempre foi capaz de separar negócios da vida particular. Sim, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que... Na recepção da diretoria, ele desapareceu. E quando voltou, disse que estava falando de negócios. E você não acreditou? Eu acreditei, sim. Foi a maneira como ele falou. Não me pareceu que ele acreditasse. Eu sei que não está mentindo. Você entendeu o que eu disse? Eu acho que não, Jennifer. Ontem à tarde, ele se sentiu cansado. Então, resolveu dormir um pouquinho. E quando acordou, disse que estava cansado demais para ir ao cinema. Olha, Jonathan não fica cansado durante a tarde nunca. Bom, eu não sou psiquiatra, Jennifer. Mas você quer a minha opinião sincera? É por isso que eu estou aqui. Bom, aí vai. Jonathan queria vir aqui, mas a reunião é sua. Suas recordações, seus amigos. Pela primeira vez desde que vocês estão juntos, ele está sentindo o que está sobrando. Esse cansaço dele pode ser uma maneira polida de se afastar. Nós jogamos aberto. Ele me falaria sobre isso. É. Ou poderá haver uma explicação médica. Talvez um micróbio, um vírus, uma alergia. Você quer que eu dê uma olhada nele? Ah, quero sim. Se alguém não me deixar mostrar que eu sou médico, como é que eu vou viver? É, certas coisas não mudam nunca. Se alguém telefonar ou tiver que falar com alguém, você será... Será apenas natural, como sempre. Seguro de si, tá bom? Se entendeu, balance a cabeça. Muito bem. E diga a Jennifer que passei aqui para tomar um café, mas encontrarei vocês no jogo, tá bom? Tá bom. Até logo. Até logo. Alô? Oi, querida. Como fui perder o café da manhã? Nunca dormi tanto. Olha, quer que eu vá aonde? Ah, mas eu estou forte como um cavalo. Mais do que aquele em que você apostou. Ah, isso tá bem, tá bem. Mas já posso lhe dizer o que ele vai descobrir. Tá bem. Claro. Tchau. 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 Eu vou ter um resultado bem rápido. Obrigada. Se está com pressa eu posso levar ao laboratório na hora do meu almoço. Ótimo. Senhorita Case? Oi, como é que vai? Não me reconheceu? Ford Bibi, de Brookfield Oh, o senhor voltou para a reunião Ei, não lembra de mim, não? Nós éramos dois bons amigos Você me ajudava nas minhas experiências Ah, sim O que posso fazer por você, Lloyd? Meu nome é Ford Eu... eu reparei que você está com o pneu furado E pensei que talvez pudesse lhe dar uma carona até o laboratório Como sabe que vou ao laboratório? Ora, isso não é material para exame? Bem, é, mas isso não quer... Jonathan, quando eu estalar os dedos outra vez Sua visão estará perfeita E tudo do que vai lembrar é que nós falamos de negócios Se entendeu? Balance a cabeça Muito bom Jonathan Quando eu estalar meus dedos outra vez Nós vamos procurar os outros Mas muito, muito breve Você ficará muito cansado Você vai voltar para o hotel E então deitar Agora vou estalar os dedos, Jonathan E você vai acordar E então? Como é que você está? Melhor Estou bom, muito bem Isso é ótimo Vamos voltar e procurar os outros? Claro Bem, está bem A time we spend at Gresham Hall A year that we will e'er recall Though we may go our separate ways In memory thy greatness stays The matters we shall broadly show As down the path of life we go And when the evening shadows fall We'll think of thee, dear Gresham Hall I didn't know that we had a pianist here Where did you go? I was talking about things Jonathan, are you okay? Actually, I'm a little tired Let's go to the room and go to the next program Of course, let's go Let's go A teatro da escola Jennifer, you were great in this paper Maravilha I'd like to go there, but I promised to Jonathan that I would like to finish I'll take you Ah, no, no, look, take my car Thank you I can take a carona Divirta-se, then, until the end Tchau No momento estou recusando a sua proposta Não porque não a tenha entendido, mas porque entende muito bem Uma fusão nessas circunstâncias seria... Oi, querida Trabalhando numa fusão, amor? Ah, isso quer dizer que está se sentindo melhor Agora Que tal trabalhando numa fusão comigo juntinho? Eu preciso terminar isto aqui Termina amanhã de manhã De manhã? Mas de manhã é o jogo de futebol Ah-ah, é a tarde Você pode trabalhar amanhã toda Eu tenho que terminar isto agora Vá dormir, meu bem Quando eu terminar, eu também vou Eu sinto muito É, eu também sinto É, eu também sinto Quer me ligar para o quarto do Dr. Ollie Jackson, por favor? Olly Jennifer Jonathan Você perdeu uma grande lagosta Nada mudou lá no Clos Só os preços Como está o Jonathan? Era sobre isso que eu estava querendo falar com você Vamos tomar o café amanhã juntos No Flamengo do Phil, agora mesmo Ótimo, até já O que é ex-aluno especial? Para ex-alunos, eu uso ovos frescos Dois ex-alunos especiais Estão saindo Dois ex-alunos especiais Dois ex-alunos especiais Estão saindo Dois ex-alunos especiais Certas coisas não mudam nunca B.J. e Eva estão com o Madame Panace Provavelmente continuam estudando os verbos irregulares O que é que eu posso fazer para você? Oliver, eu vou começar pelo princípio Ontem à noite, quando... Quando eu fui dormir, Jonathan ficou trabalhando Um hotel em Boston E reservei o melhor apartamento no Gresham Inn Minha vida, se algum dia as indústrias raras forem a falência Você tem um grande futuro como agente de viagem Como sabia de Gresham Inn? Ora, sua reunião de classe no Gresham Mall É em Gresham, Massachusetts E o Gresham Inn deve ser o melhor Ai, Sherlock Holmes Deixa eu te mostrar um negócio Olha aqui Seus velhos mocassins Devemos usar nossos velhos uniformes do jogo de futebol Ah, este aqui é o álbum do colégio? É, sim Tem ordem alfabética, eu estou no E Estou procurando a Murphy Como sabia que tinha uma Murphy? Qual da escola preparatória tem uma Murphy? A que? Ela? Mericent Murphy Kennywood Parece que ela jogava a hockey Muito mais, ela era a capitã do time em minha vida Aham Isto acaba de chegar do tintureiro, Sr. H Ih, Max, esqueci que estava no tintureiro Bem sofisticado para uma garota de escola preparatória Este era o mesmo uniforme da outra escola, Brookfield Essa reunião será entre as duas escolas A mim e a Brookfield para meninos Um era pertinho da outra Devia ser um caminho muito movimentado Moço, tem certeza que pode perder tempo comigo? Deixa o tempo falar Quero conhecer todo mundo que conheceu você antes de mim Você é a coisa mais maravilhosa da minha vida Quero saber tudo de você A história de hoje Jennifer e a turma do colégio Distribuição Columbia Pictures Television Versão Brasileira R. Berger Richard Ele me quer Mal me quer Ele me quer Mal me quer Bolha Ah, Jennifer. Este ano, minha querida, vamos nos ver outra vez. E esta vez vai ser o processo. É apenas um desequilíbrio químico em seu corpo, John. Mas se olhar para o meu anel, sua mente pode o controlar. Olhe para o meu anel, Jonathan. Não importa o que aconteça, continue olhando para o anel. Jonathan, você já tomou três xícaras de café? Duas é o meu limite. Ah, muito bom. A frase, terceira xícara de café, será a sua senha. Quando me ouvir dizer as palavras, terceira xícara de café, você fará o que eu ordenar em seguida. Se entendeu, balance a cabeça. Jonathan, que tal uma terceira xícara de café? Quando eu estalar os dedos, você vai fechar os olhos. Abra os olhos, Jonathan, e olhe para mim. Jonathan, quando eu estalar os dedos outra vez, sua visão estará perfeita. E tudo do que vai lembrar é que nós falamos de negócios. Se entendeu, balance a cabeça. Muito bom. Jonathan, quando eu estalar meus dedos outra vez, nós vamos procurar os outros. Mas muito, muito breve, você ficará muito cansado. Você vai voltar para o hotel e, então, deitar. Agora, vou estalar os dedos, Jonathan. E você vai acordar. E, então, como é que você está? Melhor. Estou muito bem. Isso é ótimo. Vamos voltar e procurar os outros? Claro. Sr. Hart, ela está indo encontrar o senhor no estádio. Pegou uma carona com o Ford e o Bibi. O senhor acaba de me pedir para dizer a ela que vai encontrá-lo no portão principal. O senhor está bem? Estou. Pela primeira vez, nesses dois dias, estou sim. Pronto, chegamos. O que quer dizer? Não é o que seus namorados diziam quando a traziam aqui? Eu nunca vim aqui antes. O que acha da gente ir para o estádio? Não, ainda não. Tome cuidado! Perigo. Não tem a perigosa. Jennifer, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu queria dizer há muito tempo, mas... Mas ainda não estava preparado para você. Ford, por favor. Me deixa terminar, por favor. Eu amo você, Jennifer. Eu amo você, Jennifer. Amo desde o dia em que dei a carona para o jogo. Você foi tão boa comigo. Foi educada. Não como as outras. Eu estava nervosa. Perdi minha carteira. Tenho por hábito ser sempre educada. Jennifer, eu ouvi você me defendendo ontem. Eu sei que você sente a mesma coisa por mim. Isso é ridículo, Ford. Eu quero me encontrar com o Jonathan agora. Olha que não vamos falar sobre ele, tá legal? Você não precisa mais fingir que o ama. Agora chega, Ford. Sou mulher de Jonathan. E eu o amo. Não, não é, não. Aliás, no... No momento... Você é a viúva dele. Ai, meu Deus. O que é que você fez? Finalmente ficaremos juntos. Não, não. Jennifer. Jennifer. Fil, o que é ex-aluno especial? Para ex-alunos, eu uso óculos frescos. Dois ex-alunos especiais. Estão saindo. Oi, filhos. Ele vê-la outra vez, é a doce. Certas coisas não mudam nunca. Bid e Eva estão com o Madame Panace. Provavelmente continuam estudando os verbos irregulares. O que é que eu posso fazer para você? Olha, eu vou começar pelo princípio. Ontem à noite, quando... Quando eu fui dormir, Jonathan ficou trabalhando. E daí? E daí que... A ideia de vir comigo a esta reunião partiu dele. Eu fiquei tão feliz quando ele disse que deixaria de lado todos os compromissos para vir comigo, mas... Jennifer, eu acho que seu marido não chegou aonde está. Está brincando de ser industrial. Eu sei disso. Mas no nosso casamento, Oliver, quando estamos juntos, estamos juntos. Sempre foi assim. Ele sempre foi capaz de separar negócios da vida particular. Sim, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que... Na recepção da diretoria, ele desapareceu. E quando voltou, disse que estava falando de negócios. E você não acreditou? Eu acreditei, sim. Foi a maneira como ele falou. Não me pareceu que ele acreditasse. Eu sei que não está mentindo. Você entendeu o que eu disse? Eu acho que não, Jennifer. Ontem à tarde, ele se sentiu cansado. Então, resolveu dormir um pouquinho. E quando acordou, disse que estava cansado demais para ir ao cinema. Olha, Jonathan não fica cansado durante a tarde nunca. Bom, eu não sou psiquiatra, Jennifer, mas você quer a minha opinião sincera? É por isso que eu estou aqui. Bom, aí vai. Jonathan queria vir aqui, mas... A reunião é sua. Suas recordações, seus amigos. Pela primeira vez desde que vocês estão juntos, ele está sentindo que está sobrando. Esse cansaço dele pode ser uma maneira polida de se afastar. Nós jogamos aberto. Ele me falaria sobre isso. É. Ou poderá haver uma explicação médica. Talvez um micróbio, um vírus, uma alergia. Você quer que eu dê uma olhada nele? Ah, quero sim. Se alguém não me deixar mostrar que eu sou médico, como é que eu vou viver? É, certas coisas não mudam nunca. Sua proposta está muito aquém dos padrões éticos exigidos pelas indústrias Jonathan Hart. O que ela contém é um jogo desonesto. E se me procurar de novo, eu vou denunciá-la ao esquadrão Bucco, se por acaso ele ainda existe. Passe muito bem. Gente? Bom dia, Jonathan. Ah, bom dia. Como é que você vai? Muito bem, obrigado. Ah, isso é ótimo. E a Janet para o jogo, sabe? E quer pedir a ela, por favor, para pegar um táxi. E me encontrar na entrada principal do estádio. Gostaria, Sr. Hart. Muito obrigado. Sra. Hart, eu tenho um recado do seu marido. Ele foi buscar as entradas e quer que vá encontrá-lo no estádio e na porta principal. Ah, Sr. Satan, por favor, me chame um táxi. Ah, é um dia movimentado, Sra. Hart, mas eu vou ver se consigo. Oi, Jonathan. Oi, Ford. Está indo para o jogo? Estou sim. Jonathan está lá pegando as entradas. Ah. O Sr. Satan está tentando me arranjar um táxi. Ah, esquece o táxi. Eu dou uma carona para você. Ah, não, Ford. Eu não posso lhe pedir que eu faça isso. Ainda faltam horas para o jogo. Ah, para mim é um prazer. Tem certeza? Então vamos. Dispense o táxi, Sr., por favor. Torça por nós, Sra. Hart. Pode deixar. Pois vai ter que esquecer. Sra. Hart. Minha mulher foi até o mercado. Onde fica? Ao mercado? Sra. Hart. Ela está indo encontrar o senhor no estádio. Pegou uma carona com o Ford Bibi. O senhor acaba de me pedir para dizer a ela que vai encontrar no portão principal. O senhor está bem? Estou. Pela primeira vez, nesses dois dias, estou sim. Pronto. Chegamos. O que quer dizer? Não é o que seus namorados diziam quando a traziam aqui? Eu nunca vim aqui antes. O que acha da gente ir para o estádio? Não, ainda não. Tome cuidado. Perigo. Alcanha perigosa. Jennifer, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu queria dizer há muito tempo, mas... Mas ainda não estava preparado para você. Vó, por favor. Me deixa terminar, por favor. Eu amo você, Jennifer. Amo desde o dia em que sou. Muito bom. Jonathan... Quando eu estalar meus dedos outra vez... Nós vamos procurar os outros. Mas muito, muito breve... Você ficará muito cansado. Você vai voltar para o hotel e então deitar. Agora eu vou estalar os dedos, Jonathan. E você vai acordar. E então? Como é que você está? Melhor. Estou muito bem. Isso é ótimo. Vamos voltar e procurar os outros? Claro. E aí Um... O tempo que... A fracasивa A fracas �ém E aí A fracas As we shall proudly show As down the path of life we go And when the evening shadows fall We'll take of the dear Gresham Hall É, não sabia que tínhamos por aqui uma diretora pianista. Oh, paixão, onde é que você estava? Eu estava conversando sobre negócios. Jonathan, você está bem? Na verdade, estou um pouco cansada. Dá para voltarmos para o quarto e deitarmos um pouquinho até o próximo programa? Lógico, vamos ver. Vem. Minha vida... Você dormiu bem? Dormi, sim. Se você quiser ver meu último ano ao vivo e a cores, o filme vai começar.